Santa Maria é a terceira cidade gaúcha com mais destinações do Imposto Solidário. Foram 1.006 declarações destinadas à campanha. Entretanto, menos de 200 pessoas especificaram qual a instituição que desejam beneficiar. Isso pode ser feito tanto no site da Prefeitura quanto junto da instituição. Caso não seja especificado até o final de setembro, o dinheiro é transferido para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso. Assim, os fundos deverão abrir editais para destinar a verba posteriormente. O valor total das destinações ao Imposto Solidário somou 1,2 milhões. Mesmo ficando em terceiro lugar no estado, atrás apenas de Porto Alegre e Caxias do Sul, Santa Maria teve um crescimento de 65% nas destinações em relação ao ano de 2019. O crescimento na capital foi de 13%, já em Caxias, 9%. O crescimento na capital foi de 13%, já em Caxias do Sul,